Música Sola de volta com o PC na TV Espero que você tenha comendo Comido? Comendo Espero que você tenha comendo, tá errado isso Eu vi uma piada engraçada no Facebook esses dias Era uma piada do The Flash Escrito assim, vou te estrupei Estrupei Falei errado né Vou falar de novo Tinha uma imagem do Flash E ele falou assim Vou te estrupei Demorei pra entender a piada Mas Eu achei muito boa Bom, está na hora do nosso Bloco favorito É a nossa hora do Melhor dos piores vídeos Da semana Que é onde a gente mostra a estupidez humana Na sua melhor forma Na sua forma real Vamos começar aqui com um vídeo de bebê É lógico né Mas dessa vez É um retrato da geração que está por vir O bebê aqui ó Ele tem 15 minutos de vida E mostra o dedo do meio que o pai já Isso daqui não é qualquer coisa Esse vídeo é um retrato da geração que está por vir Ela já vem mal educada da barriga da mãe É foda na televisão que faz isso E olha, é isso que acontece quando você tira o Facebook do seu filho Se você não tiver uma arma pra ele atirar na sua cabeça O que que é, João Roberto? Ele vai caçar sapos O que que é isso, João Roberto? Literalmente Um sapo Eu achei fantástico esse vídeo Sério Um monte de sapo Primeiro que eu nem sei onde ele achou tanto sapo, cara Não Onde que tem tantos sapos Não pode ficar segurando ele E segundo porque a total ausência de nojo e de medo dessa criança E terceiro que ele chama João Roberto Nome de macho Provavelmente ele vai virar um daqueles biólogos, tá ligado? Que coloca paturando venenosa na cabeça Ele fica nadando com um crocodilo Ele vai ganhar bastante dinheiro E vai ser uma próxima estrela do National Geographic Coitado dos sapos Ele está meio tipo Vou ver mais Vou ver mais Tá brabo, né? Você quer estar chorando? Não Tá um pouquinho brabo Tá um pouquinho brabo Ele viu uma outra realidade, esse moleque De todas as crianças da idade dele Você soltou e pegou o mesmo? E aí é igual, mãe Solta no chão e pega o outro Não, mãe, não pega Não quero outros Não quero outros Não quero que eu sou esses Olha, eu não sou muito fã de ver animais em seus momentos íntimos Mas não é que não são dois animais de fato Eu acho que não tem problema Não consiste em pornografia no programa Esse vídeo aqui é meio deprimente Porque ele mostra uma tartaruga achando que está tepando com outra Apesar de ser um saco de lixo Ela fala O mais interessante desse vídeo não é nem a tartaruga É a menina no começo perguntando o que ela está fazendo Ela está tentando colocar o lixo para fora É assim que se educa uma criança Ele está tentando tirar o lixo para o lixo Nossa Bom, o próximo vídeo Eu não tenho palavras para explicar Coloca o vídeo É tipo uma procissão da ressurreição de Cristo na Espanha Está tocando Está tocando Ai, se eu te pego, cara Por quê? Eu acho irônico o fato de ser uma procissão sobre a ressurreição de Cristo Ele nasce Dizendo ai, se eu te pego Tá ligado? Alguma coisa está muito errada nessa história Olha o Cristo lá, no sábado, na balada Jesus não aprovaria esse tipo de comportamento, eu acho Mas como Jesus está preso dentro daquela estátua Ele não pode gritar, no caso Nem eu, na verdade Sabe quando você pega um ônibus e tal Você está querendo dormir Indo para o trabalho E aparece uma desgraçada com uma bíblia na mão gritando Pois é, alguém teve finalmente coragem de confrontar esse tipo de pessoa Que foi esse cara Que ele está aqui atrás, não dá para ver Você não tem prazer de ouvir a palavra? Ele está bêbado, discutindo com a mulher Você não tem prazer de ouvir a palavra? Cheio de café Vamos dar Deus a falar Jesus expulsou esses demônios na sua vida Eu acho legal quando as pessoas brigam no ônibus E a mulher não está contendo nada A mulher está falando no telefone Essa mulher estava dando um xilique desse Mas o cara estava bêbado Ele resolve virar o jogo Falando que ela estava com o diabo no corpo Não ele Aí vai o tiozinho e fala assim Não, para de brigar Não, não estou pregando Estou pregando só, não estou brigando Eu posso gritar porque eu estou pregando Tem cachaceiro dentro do homem? Faldava Você que bebe cachato é do seu demônio? Cachaceiro Conversa com o homem lá que você está montando essa louca sua Você está cheio de demônio? Você está cheio de demônio? Eu estou superior para tirar o seu demônio dentro do seu corpo Aí você chama lá Enfim, se alguém tivesse pujado um corpo aqui Provavelmente vivesse ela mesmo Põe, ainda no clima de briga no ônibus Temos uma outra briga no ônibus aqui no Brasil Que também tem a mesma legitimidade Da evangélica com o bêbado Olha só E essa aqui está defendendo o Lua Santana Porque o cara falou mal Tem uma parte nesse vídeo onde ela fala assim Que se colocar o vídeo na internet Ele vai ter problemas Porque eles vão se ver com ela E esse vídeo já está na internet Tem mais de 25 mil acessos Mas enfim, ele não tem o direito de falar do Michel Teló Não, é do Luan Santana Continua, continua As pessoas são todas iguais, cara E já vou avisando Se você estiver gravando esse vídeo e parar na internet O pau vai comer mais ainda Rapaz, vai voltar o papo, hein? Geralmente as pessoas são surtas assim quando falam de Jesus Eu acho que o Luan Santana é o Jesus da nossa nova geração E essas aqui são as novas Rebeca Black Não lembra da Rebeca Black, né? Lógico Esse vídeo é como se fosse a nova Rebeca Black As pessoas estão dizendo Mas mudou pra pior O mundo evoluiu Começa num clima meu, Rebeca Black Bom, eu não vou nem falar sobre a qualidade da música Porque não é disso que se trata, tá? Essa música se trata de problemas que as mulheres gostosas sofrem O problema é que elas são meninas Elas nem são mulheres E tampouco são gostosas também A grande parte interessante desse vídeo É o refrão Garotas gostosas sem problemas também Nós somos como você Exceto que nós somos gostosas Cadê a criança da Arábia Saudita pra dar um tiro na cabeça dessas meninas? Sério, depois reclama que vem uns terroristas matar todo mundo nessa porra desse país Mas isso nem é problema só dos americanos Aqui no Brasil tem muita gente assim Que sabe pior Então volta, Rebeca Black Porque a gente já tá com saudade de você Mas a esperança é a última que morre E pra deixar você um pouco esperançoso Eu vou mostrar um vídeo agora E vou terminar o programa com esse vídeo aqui Que é uma família unida Sem criança dando xilique Todo mundo cantando feliz A música Boêmia Rapizóide É um foda esse molequinho Que ele nem sabe falar Mas ele sabe cantar A gente já passou no programa Que um cara que tava muito bêbado Que resolveu cantar a mesma música No carro No caso, no camburão Basicamente Boêmia Rapizóide É uma música feita pra cantar em carro Aí a menina fica empolgada chamando-se Mano, eu tive a melhor parte da música Foda Tem aquele filme Quanto mais idiota, melhor Porque também fazem isso, cara No carro Isso, eu indo pra escola Legal, meu Se eu tivesse filhos E não matá-los Eu vou sentir tipo um pai desses Legal Esse vídeo me deixou alegre Verdade Se fossem cachorros cantando Então, nossa Mas a vida não é assim Do jeito que a gente quer Mas tudo bem O programa também acabou agora Então, até semana que vem Ensinem o E-mail Rapizóide Pros seus filhos Aprendam antes também Porque senão você passa vergonha Se você não tiver filhos Continue não tendo Porque o mundo já tá cheio de gente Não precisa mais Já tem um montinho Tendo filho por você E é isso aí Até semana que vem Tchau, tchau Passou minha fome Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Tchau, tchau.